Maria 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 Oi, eu não quero outra, quero Maria 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 Essa moça morena que eu quero ganhar Maria Maria Oi, eu não quero outra, quero Maria Se você não quiser ir É melhor mesmo ficar Porque se você sair Depois não pode voltar Eu quero você aqui Deixa o tempo passar Maria Manda essa tristeza embora Maria E vamos namorar Maria Maria Essa moça morena que eu quero ganhar Maria Maria Oi, eu não quero outra, quero Maria 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 Essa moça morena que eu quero ganhar Maria 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 Eu não quero outra, quero Maria 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 Oi, eu não quero outra, quero Maria 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 Essa moça morena que eu quero ganhar Maria Maria Oi, eu não quero outra, quero Maria 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 Essa moça morena que eu quero ganhar Maria Maria Oi, eu não quero outra, quero Maria 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 Essa moça morena que eu quero ganhar Maria Maria Oi, eu não quero outra, quero Maria Música Música